Era por volta das 18 horas de sexta-feira, quando registramos essas imagens. Um acidente envolvendo um homem que saía do local de trabalho, conduzindo uma bicicleta e um ônibus que fazia o transporte coletivo urbano de passageiros. O motorista do ônibus, ao perceber o ocorrido, ajudou a fazer os primeiros socorros no local, juntamente com este bombeiro civil. Ele está tranquilo, está estável, está tranquilo. A pressãozinha está dele um pouco elevada, mas está tudo bem por causa do traumatismo que ele recebeu. Mas vai estar tudo bem. O motorista veio prestar os primeiros socorros junto comigo, deu todo o apoio, não se invadiu do local. O homem teve fratura em um dos braços. Depois de receber os primeiros socorros pelo bombeiro civil, não demorou muito para chegar uma equipe de paramédicos do SAMU no local. O rapaz foi encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá. Segundo informações, o acidente ocorreu porque a vítima seguia pela marginal da Transamazônica, sentido a ponte do rio Itacaiunas, na contramão, após sair do supermercado onde trabalha. Algo bastante comum de presenciar por aqui quando se trata de ciclistas. Sem acesso rápido para chegar até a marginal, que faz sentido à cidade nova e Marabá pioneira, são muitos os trabalhadores que se arriscam entre carros na contramão para ganhar tempo. Já que o percurso de quem está de bicicleta quando feito de forma correta é o mesmo dos veículos. Deve ser feito o retorno pelo viaduto, que está bem mais à frente, aumentando assim de forma considerável. Tchau!